Por fim, gente, a questão aqui de Ribeirão, que eu sei que indiretamente permeou várias falas aqui. Vamos lá. Nós ganhamos a eleição nacional num leque de aliança grande. Ninguém fez nada escondido de ninguém aqui. Imagina se o Lula tivesse deixado a Polícia Federal em Curitiba e dissesse o seguinte, eu vou aqui me vingar dos meus algozes e não aceito o apoio de quem votou pelo golpe contra a Dilma. Não quero saber de aliança com ninguém que derrubou o nosso governo. Nós teríamos ganhado a eleição, gente? Sim ou não? Pois é. E o Lula fez isso, não é porque ele morre de amor pelas pessoas que derrubaram a Dilma, porque ele sabe da importância que tinha em ganhar aquela eleição. Porque se o governo Temer e Bolsonaro significou desmantelamento, principalmente no aspecto econômico, de desorganização do Estado brasileiro, para que ele pudesse ser um indutor do nosso desenvolvimento e oferecer num país grande e desigual, algum grau de unidade e de planejamento para que ele seja mais igual, se o Bolsonaro tivesse ganho, ele não só aprofundaria esse desmantelamento, mas desmantelaríamos todas as conquistas civis que nós tivemos, inclusive a própria democracia. Por isso, ele fez uma aliança à luz da necessidade do curtíssimo prazo. E o governo dele também se analisa dessa maneira. Tem vários ministros lá que nem nele votaram. E a gente convive com essas consequências diariamente. Agora, o que que taticamente é mais importante para a gente no curtíssimo prazo? Por isso, às eleições municipais, nós vamos discutir muitas alianças, em qualquer que seja a cidade. Neste momento, na maior cidade do país, da qual nós governamos três vezes, nós temos um compromisso de apoiar um companheiro que hoje, no ponto de vista eleitoral, é mais viável. Todo mundo concorda com isso no PT? É óbvio que não. O PT tem essa dinâmica de democracia, de discussão. E nós vamos discutir isso excessivamente, assim como vai acontecer aqui em Ribeirão, em Rio Preto, em Barretos, em qualquer que seja a cidade. O que nós temos que ter maturidade, gente, é para fazer dessa discussão um momento de construção. Então, se a gente ficar em público, atacando os nossos aliados, ou encontrando argumentos que necessariamente não são atributos coletivos da atuação de companheiros e companheiras, que no futuro breve, podem ser nossos aliados, nós vamos transformar esse processo de discussão no processo de desmantelamento do nosso partido, de desconstrução. Então, eu queria chamar a atenção dos companheiros. Essa atividade, Arlindo, a nossa ideia é justamente fazer um diagnóstico, conversar como estamos fazendo com vocês aqui. Não é um ambiente de tomar processo de decisão, mas nós vamos instituir o nosso GTE como foi feito a nível nacional e quero sugerir aos municípios que também façam um GTE local, para que vocês possam, de maneira muito fraterna e estratégica, discutir a atuação política. E, dessa maneira, não pensar só na próxima eleição, mas pensar o que a gente pode construir para frente. De como é que a gente pode transformar 2024 num elemento de fraternalmente organizar o nosso partido, dar unidade nas nossas relações, chamar outros organismos que se afastaram da gente, por uma razão ou por outra, historicamente, nas cidades, para somar forças e construir palanques mais objetivos para 2026, a gente ter chance de enfrentar o bolsonarismo aqui no Estado de São Paulo. Eu não acho que essa unidade da direita, sendo feita agora de maneira artificial, premeditariamente, vá durar até a eleição, até a eleição é um ano, é muito distante, as coisas se mexem muito rápido na sociedade. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade para discutir alianças aqui e sair desse processo mais forte do que nós entramos. No mais, gente, queria agradecer a todos os companheiros aí, espero ter atendido aqui todos os questionamentos, se não, eu vou ficar até o final aqui para a gente conversar. Grande abraço aí e viva o PT!